E aí, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jorel. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre as novas rotas de comércio que foram implementadas nessa última atualização na companhia da Aliança Mercante. A gente vai falar aqui como ela funciona, qual é a melhor forma de fazer dinheiro nessa rota e como fazer essas rotas de uma forma otimizada para que você economize tempo e lucre mais. Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na roxinha. Bom, galera! A primeira coisa que você tem que saber é que para você trabalhar como um comerciante dessas mercadorias novas que chegaram aqui no Selfships, você precisa ter a bandeira, a bandeira de emissário que você pode estar comprando aqui. Então, você chega aqui, olhar ofertas, olhar ofertas da Aliança Mercante, você vai comprar por 20k, ela fica aqui em cima, ó, itens, tá vendo? Ela fica do lado do traje aqui. Então, depois de você ter comprado, você vem, ergue a bandeira, assim que a bandeira aparecer no seu navio, a gente consegue acessar uma loja, que é essa daqui, ó, olhar recursos e mercadorias. E é aqui que a gente vai trabalhar hoje. Agora a gente vai entender o que são essas rotas de comércio que foram implementadas no Selfships agora. Bom, galera, basicamente é assim. Nós temos 7 outposts no Selfships. Galleon's Grave, Dagger Tool, Sanctuary, Golden Sands, Plunder, Anciente e Moron's Peak. Cada outpost, ele tem 3 tipos de mercadoria. Ele tem uma mercadoria que está em excesso, eles têm uma mercadoria que está faltando e ele tem a mercadoria normal. E como a gente sabe qual é qual, você vai entrar aqui de novo, olhar recursos e aqui a gente vai ver. Temos 7 outposts e temos 7 tipos de mercadoria. Aqui a gente tem caixa de pedras preciosas, caixa de minerais não filtrados, caixa de sedas sortidas, caixa de especiarias não refinadas, caixa de pedra quebrada e caixa de açúcar demeral. Dos 7 itens, tem um aqui que está faltando, que é o chá natural, que seria aí o produto que está em falta nesse outpost. Então, esse outpost de Dagger Tool, ele está comprando o chá natural por um preço maior do que os outros outposts. Porque aqui está em falta. Então, é basicamente um comércio que você leva do lugar que tem mais para o lugar que tem menos e lucra com isso. Voltando, 3 tipos de item. Um que não vai ter aqui, um que está em excesso e outros normais. E como que a gente sabe qual outpost tem o quê, qual outpost está faltando o quê? A gente tem um livrinho aqui, que foi adicionado também, você interage com ele e aí você escolhe o lugar que você vai. Por exemplo, a gente já tem essa tabela no Discord, vou estar mostrando aí para vocês na tela. Toda semana, essas rotas vão mudar. Então, toda semana, o outpost que estava comprando o X item vai passar a comprar o item Y. E o que estava comprando o Y pode comprar o J. Entendem? Toda semana, essa rota de comércio vai alterar e esses itens vão mudar. Então, não se apeguem a essa rota. Se vocês quiserem estar atualizado, a gente vai fazer um boletim aqui, semanal, atualizando vocês de onde está vendendo o quê, aonde está comprando o quê e qual rota está compensando fazer. E às vezes a gente consegue descobrir aí uma rota de ouro, que você consegue ficar transitando entre poucos outposts e fazendo muito dinheiro. Mas isso daí a gente vai estar explicando nesses informativos semanais. A gente está aqui em The Wields, a selva. The Wields tem dois outposts. Dagger Tool, então o Dagger Tool demanda em alta. Chá natural. O que é demanda em alta? Aqui não tem chá natural. Então, teve muita saída de chá natural. Esse outpost está comprando chá natural por um preço mais caro do que os outros. E o que está excedente aqui é o que tem em abundância, ou seja, o que está sobrando. Então, não adianta você vir nesse outpost e vender seda sortida, que você não vai lucrar tanto quanto se você for no outpost que está em demanda em alta de seda sortida. Compreendeu, galera? Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, comenta aqui. É difícil de entender. Ele vai mostrar também Galions Grave Outpost, que está com demanda alta de pedras preciosas sortidas. Ou seja, ele está comprando pedras preciosas sortidas, porque lá está em falta. E ele está com mercadoria excedente de açúcar demerara. Ou seja, tem em grande quantidade para comprar lá. Isso acontece com todos os outposts. Vamos aqui para as ilhas antigas. As ilhas antigas tem Plunder e tem Ancient Spar. Tudo que está nesse livrinho, a gente resumiu nessa imagem para vocês. A gente vai fazer nesse servidor três rotas para vocês entenderem como faz esse farm. Não é para você só comprar aquilo que está excedente no outpost. Você consegue comprar todas as mercadorias. E como a gente vai fazer a rota girando o mapa três vezes por todos os outposts, a gente vai comprar todas as mercadorias de todos. Aqui, o que está excedente é a seda sortidas. Mas eu posso estar comprando a caixa de especiarias e os outros itens, porque uma hora eu vou acabar passando naquele outpost que está faltando esses itens e eu vou conseguir uma boa grana por ele. Além de você pegar o excedente, compre todos os outros se você for para os outposts que estão comprando isso daqui. Se você for, por exemplo, andar só por três outposts, daí você vê o outpost que está comprando o quê. E aí você só trabalha com três mercadorias. Para você não perder dinheiro. Como eu disse a vocês, tem três rotas. Tem a rota de abertura, que é a rota que você vai vender menos e comprar mais. Por exemplo, aqui o nosso próximo outpost é o Golden. Lá eles compram açúcar demerara. Aqui a gente só vai comprar um açúcar demerara. Então a gente vai conseguir vender lá somente um. Você pode acumular essa primeira rodada inteirinha para vender na segunda? Pode. Mas lembre-se, se você comprar a mercadoria e não vender, mesmo que passe três, quatro horas, você não consegue vir no outpost e comprar de novo. Essa mercadoria está em comércio. Então você não consegue comprar mercadoria no outpost sem vender ela antes. Você tem que vender a mercadoria para fazer o comércio girar. Se você comprar uma caixa, igual o Koffer, ele vai vir aqui e vai comprar uma caixa. E eu vou tentar comprar o item de novo. Ele comprou minerais não filtrados. Aí eu vou vir aqui. Daí a gente vai vir aqui e quitar a caixa de minerais que foram comprados. Então é só um da tripulação que pode comprar. A gente vai comprar todos aqui. E a gente vai começar a rota de abertura. A gente vai vendendo nos outposts certo, aumentando o nível da nossa bandeira, para que na segunda rota a gente esteja com a bandeira nível 5 e consiga vender oito itens em cada outpost. Lembrando que aqui também, galera, vende caixa de madeira, caixa de fruta e caixa de bala de canhão. Isso daqui upa a bandeira. Então eu vou comprar uma aqui para vocês verem. Daí depois de vocês terem comprado, você vai vir aqui e vai pegar com a mulher as caixas. Eu peguei aqui a caixa de fruta e aumentou minha reputação. Outra coisa, galera. Essas caixas aqui, quando você coloca no navio, ela não sobe o nível da bandeira. Mas quando você entrega ela, ela sobe, tá bom? Então a única coisa que sobe, como eu falei, é caixa de fruta, caixa de madeira e caixa de bola de canhão. Comprou tudo, colocou no navio, partiu para o próximo outpost. Chegamos então no nosso primeiro outpost. Santuary Outpost. A gente vai vir aqui, vai no livrinho, leia ele. Shores of Plenty. Santuary Outpost. Demanda em alta. Pedra quebrada. Então esse outpost aqui, ele está comprando pedra quebrada e a gente vai vender aqui. Eu vou comprar todos os itens para vocês verem a economia, tá? Aqui eu estou com 9.160.000. Eu vou comprar todas as mercadorias, inclusive uma caixa de bola de canhão, uma caixa de fruta e caixa de madeira. Esses itens aqui vocês podem vender, mas em outros outposts, tá? Você não pode comprar aqui e vender aqui. Mesmo a gente gastando uma grana, no final das contas, acaba compensando muito. Compramos todas as caixas, a gente vai vender aqui. E além do valor que a gente pagou lá, a gente vendeu já pelo dobro e mais o valor do emissário da bandeira. Por isso que compensa você comprar as caixas de fruta, as caixas de bola de canhão. A gente está indo agora para Golden Sands. A gente está fazendo o mapa anti-horário, tá? Então a gente saiu de Dagger Tool. Viemos para Santuary. Estamos indo para Golden Sands. Vamos para Plunder Hot Post, depois Ancient Spar, Moral's Peak, Galions Grave, voltando para Dagger Tool. E aí a gente completa a nossa primeira rota, que é aquela rota de abertura que a gente falou. Então aqui em Golden, galera, a gente vai vender açúcar de emerara, que é o que está com a demanda alta. E a gente vai comprar o que está em excedente e todo o resto aqui. Só temos duas caixas. Vou comprar aqui as caixas de bola de canhão de novo, fruta de novo e madeira de novo. Bora agora para Plunder. Aqui, pessoal, o que está com alta demanda são os minerais não filtrados. Vou lembrar vocês mais uma vez. Isso daqui é semanal. A semana que vem vai mudar. Se vocês ficarem comentando aí que não está dando muito dinheiro entregando a mercadoria que eu estou entregando, no entreposto que eu estou entregando, o culpado são vocês. Então acompanhe o informativo semanal que está no card aqui, porque vai mudar toda semana. Prestem atenção. Vou lembrar vocês todo o Outpost. E já está dando 8K. Está vendo? A gente está vendendo por R$5.000, algo que a gente pagou R$2.500 em 125% do valor. Fora o bônus da bandeira. E vou comprar tudo novamente. Todas as caixas de bala de canhão, caixas de fruta e caixas de madeira e todos os produtos daqui. Estamos saindo aqui do quarto Outpost com o nível 4 da bandeira. Então a gente chegou aqui na Cientis Par. Aqui a gente já vai estar vendendo setas sortidas, que é o que não tem aqui. Acredito que aqui a gente já pega ali próximo do nível 5. Estamos vendendo a mercadoria pelo dobro do preço. E galera, nesse Outpost aqui, já não tem a necessidade de você estar comprando nem caixa de fruta, nem caixa de bola de canhão e nem caixa de madeira. Mas não é o Outpost em Cientis Par. Entenda que esse é o quinto. Então, a partir do quinto, para de comprar. Eu acho que no quarto já dá. Mas a gente fez até o quinto comprando para garantir que a bandeira vai subir até o nível 5 quando a gente chegar no nosso último destino, que é a Galions Grave. E aqui eu vou comprar tudo novamente. Então a gente chegou aqui no nosso penúltimo Outpost. E aí pegamos o nível 5 da bandeira aqui e começo a vender o ídolo por o dobro e mais 50%, tá? E chegamos aqui, então, no nosso último destino. O único Outpost que a gente não veio, Galions Grave. Aqui a gente vai estar vendendo pedras preciosas sortidas. Se você fez certinho, vai ter 8 itens, tá bom? Independente da mercadoria, tá bom, pessoal? E aqui, nível 5, a gente já está vendendo por 10k cada caixa. Então só aqui a gente vai farmar 80k. Então, pessoal, nessa primeira rota, a chamada rota de abertura, a gente farmou eu comprando todos os itens. E eu lucrei aqui 172k, só nessa primeira viagem. Nessa segunda volta agora, eu só vou mostrar pra vocês o Outpost que eu estou, o produto que eu estou vendendo e a moeda caindo pra vocês verem. Porque a rota não vai mudar, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira, só que dessa vez você não vai comprar recurso pro navio. Caixa de chá em Dagger Tool. Galera, a gente está voltando aqui pra Galions, porque aconteceu um bug que está acontecendo com muita gente. A gente achou uma missão de garrafa em que a gente tinha que encher uma caixa de banana e levar pra um determinado Outpost. Quando a gente pegou a missão de garrafa, eu não consegui retirar os itens do Outpost. Então o que a gente está fazendo? A gente está vindo pra outro Outpost pra pegar a caixa de fruta, porque automaticamente a caixa de fruta já fica disponível no NPC. Então a gente está vindo aqui, voltando pra Galions, pra pegar a caixa e vamos voltar pra Dagger pra pegar as caixas das mercadorias. Então ele vai ali tirar a caixa de fruta, tirou a caixa de fruta, agora desbugou. Você já pode voltar pro seu Outpost e pegar as suas mercadorias que vão estar todas compradas. Aí voltando aqui pro Outpost, galera, a gente já consegue tirar as caixas dos produtos tranquilamente, tá? Santuary Outpost, a gente vai vender Pedra Quebrada e é esse o valor que vai custar a Pedra Quebrada com a bandeira nível 5. Em média tá dando 3, 5... Bom, então o produto aqui é Açúcar Demerada e a gente vai vender ele com a bandeira nível 5 aí aqui em Golden Sands. Então é um valor barato? 5k mais ou menos cada um. Então a gente está aqui em Plunder e a gente vai vender o Minerais Filtrados essa semana aqui. Então esse é o valor do Minerais Filtrados com a bandeira nível 5. Não Filtrados no caso, né? É 5 mil, 8 mil, quase 9 mil aí. Anciente Spar, sedas sortidas com a bandeira nível 5. 4, 5 mil, mais 3, 8 mil. Bora que bora, comprou tudo. Próximo Outpost, Moral Speed. Especerias não refinadas e essa semana a gente vai estar vendendo aqui em Moral Speed. 6 mil aqui, mais 4 mil vai dar uns 10k aqui também. Pedras preciosas sortidas vendidas essa semana aqui em Gallions com a bandeira nível 5. 10 mil, é 10 mil e pouquinho, vai. Alguns está dando 11 mil, 10 mil a 11 mil e pouquinho. Pessoal, então aqui em Gallions Grave a gente acabou a segunda rota agora completa. Agora a gente vai fazer a nossa terceira volta, que seria uma rota de fechamento. Que é quando você vai parar de farmar. É assim que você vai finalizar isso aqui para você não perder dinheiro, tá bom? Então essa rota vai ser a última nossa. A gente vai terminar ela aqui em Gallions, mas a gente vai evitar comprar as coisas que a gente não vai vender mais. A partir desse Outpost, esse daqui é o único que você vai comprar tudo, tá? Então no próximo Outpost Golden, a gente vai ter uma conversa muito séria. Vocês vão ter que prestar atenção no que eu estou falando, hein? Então aqui compra tudo ainda. No primeiro Outpost da rota, compra tudo ainda. Então para finalizar a última volta no mapa, a gente agora vai parar de comprar as coisas gradativamente. Como que a gente vai fazer isso? Lembre de olhar aqui ou então na rota que está no nosso Discord. O Discord está na descrição para vocês verem as rotas certinho. Então assim, a gente não vai voltar mais para Dagger. O que a gente vende em Dagger aqui? Chá natural, essa semana. Então a gente não vai comprar chá natural nessa loja. Então comprou tudo, menos aqui a caixa de chá não classificado, que é o que vende em Dagger. Como a gente não vai mais lá, então não compro. Nessa terceira rota, a gente também farma inteiro, tá? Oito mercadorias em cada Outpost. Continua ganhando a mesma grana que a gente ganhou na segunda rodada. Essas rotas, elas renovam todo domingo. Então fica atento a isso, fica atento no nosso Discord, porque lá está tudo atual. Inclusive no informativo que eu já mostrei aqui no card para vocês. Então galera, agora a gente não vai comprar a caixa de chá não classificado. A gente venderia em Dagger. E eu não vou comprar mais Pedra Quebrada, porque eu não volto mais em Santuário também. Estamos no quarto Outpost, em Plunder. Então aqui a gente vai comprar todos os itens, menos chá natural. Pedra Quebrada, que a gente vende em Santuário. E açúcar demerara, que a gente vende em Golden. Essa semana, hein? Essa semana. No nosso quinto Outpost, Ancient Spire. Não vai comprar nem chá, nem açúcar, nem Pedra Quebrada. E nem caixa de minerais não refinados. Então em Morals Peak aqui, vendemos. Então aqui, como a gente só vai para Gallions agora, a gente vai comprar só as Pedras Preciosas aqui. Bom galera, então a gente fecha aqui Gallions Grave com 10 milhões e 53 mil. Lembrando que esse farm que a gente fez, eu que comprei tudo. Então a gente somou aqui para ver mais ou menos quanto dava. Por Outpost, se você comprar tudo, você vai ter um gasto de 13.900 moedas de ouro. Somando todos os Outposts durante essas três rotas, eu comprando tudo. Inclusive as bolas de canhão, caixa de fruta e caixa de madeira. Somando mais ou menos aí 300k. Que eu tive de gasto durante as três jornadas. 100k por jornada. Contando os sete Outposts aí. Então a gente farmou nessas três rotas aí. 900k, quase um milhão aí. A gente não pegou nada no caminho. A gente não fez nenhum mega. A gente só fez a jornada limpa. Além disso, tem também aqui novas condecorações. A gente vai abrir o registro pirata. Recrutação. Aliança Mercante. Condecorações. Na última página, a gente encontra mais quatro condecorações. Essa primeira aqui é quando você compra mercadoria com desconto. Ou seja, aquilo que está excedente. Aquelas cargas que estão sempre em três. Essa daqui, você tem que vender mercadoria mais cara do que você comprou. Esse daqui, você tem que vender mercadorias roubadas por um preço maior do que elas custam. Então vender certinho também. E esse daqui, que é o mais difícil, mas é o que a gente fez hoje. Que é vender sempre com o maior lucro possível. Então o que a gente fez hoje é vender sempre no Outposts que paga mais caro a carga. E a gente consegue somar nessa condecoração também. E outra coisa maravilhosa é que quando você desbloqueia duas dessas condecorações, você libera dois itens aqui na loja. Então aqui na loja de roupas, a gente vai vir aqui em tapa-olho. E a gente tem esse tapa-olho aqui. É o tapa-olho da aliança mercante. Requer a condecoração mestre do estoque cambiado. Que é a última reputação. É a reputação que a gente está farmando aqui. Que é sempre vender com o maior lucro possível. E outra coisa que tem também é o gancho. O gancho da aliança mercante. Inclusive já posso comprá-lo. Olha que maravilha. Requer a condecoração especulador de estoque em demanda. Essa condecoração aqui é a segunda. Lá daquelas quatro que a gente viu. Em que você tem que vender os itens com lucro. Só isso. Ó, o Koffer já conseguiu pegar os dois. Então esse aqui é o gancho. E esse aqui é o tapa-olho. Que na verdade não é um tapa-olho. É um monóculo, né? Bom galera, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês de alguma forma. Se foi, deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. Ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E nenhuma live que acontece lá na roxinha. Tweet.tv barra Liga do Jorel. Lembrando galera que a gente faz sorteio de six pack todos os sábados. Desses itens aí que estão na tela. Muito obrigado pelo seu acesso. E até o próximo vídeo.